Ah, um abraço é tudo de bom, não é? E há quanto tempo, infelizmente, a gente se privou desse gesto de afeto? Agora não mais, pelo menos aqui na UMA Andradas 2, em algumas unidades municipais de ensino. Isso porque uma professora viu uma iniciativa muito bacana na internet que resolveu trazer para as escolas. É esse plástico grosso, todo higienizado, que possibilita uma série de abraços quentinhos e seguros. Esse projeto, na verdade, já existe há vários anos, onde nós saímos aqui pelo entorno da escola com corações escrito abraço grátis. A gente abraçava todas as pessoas da rua, da comunidade, abraçava o pessoal da escola, divulgando os benefícios do abraço e falando da importância da gente se abraçar. E esse ano a gente teve que reinventar o projeto, né? E a gente pensou como, nas nossas reuniões com os gremistas, como nós vamos fazer. Eu vi uma foto de uma cuidadora, que ela montou uma cortina assim, abraçando os idosos de um residencial, e eu achei aquilo fantástico. E eu falei, eu acho que a gente podia fazer na escola. Dar um amor para a pessoa que ela está precisando, no momento, é muito bom. E fazer a pessoa se sentir bem, ao mesmo tempo. A gente fala para todo mundo como que é feito, e depois a gente chama um por um, passando álcool na mão de todo mundo e passando álcool na cortina. Aí eles podem abraçar os amigos e os professores. E até eu estou precisando de um abraço, então bora? Vamos lá? Ai, que delícia! Eu fiquei bem feliz hoje. Mudou minha vida, porque eu estava muito ansioso para esse dia. Gostei muito, né? Muito legal esse negócio, esse plástico aí. Muito legal. Eu sentia muita saudade de abraçar meus amigos. Eu senti que eu estou mais alegre em casa, na escola, em todo lugar. Finalmente, o dia do abraço chegou.